E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Renato e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou estar falando sobre um tema que foi muito discutido nos nossos grupos de Telegram ali, que é sobre o Common Law, união estável. Como é que se comprova o que é união estável? Então eu vou estar falando um pouco disso aí para vocês. Puxa a vinheta aí. Para quem não sabe, eu trabalhei quatro anos numa escola de inglês aqui em Toronto. E quando eu estava trabalhando lá, eu vi muitas situações de casamento. Pessoas que não estavam planejando casar e se casaram. Pessoas que estavam se planejando casar muito depois, daqui a três, quatro, cinco anos, e acabaram casando no momento. Por quê? Por conta de uma elegibilidade do visto. Então quando uma pessoa vai para um colégio público, o casal, o esposo, ele pode trabalhar. E por conta disso acabaram se casando para ter essa elegibilidade e fazer essa parceria aí no projeto de imigração. Mas talvez eles sabiam o que era o Common Law? Talvez eles estavam elegíveis para o Common Law pela união estável? Eu não sei. Mas você sabe o que significa isso? Vou estar te explicando aí nesse vídeo. Para o governo canadense, a união estável é considerada quando você está morando junto 12 meses com uma pessoa. Isso está incluso também uns 90 dias, caso você se separe por alguma razão. Então se você voltar a morar junto até 90 dias, esse tempo que vocês ficaram separados aí ainda contaria nesse período de 90 dias. Então isso quer dizer que se você consegue comprovar que você está morando junto por 12 meses, você pode sim planejar o seu plano imigratório ou um visto juntos como se vocês estivessem casado. Mas eu sei que a sua pergunta principal é o seguinte. Tá Renato, mas como que eu posso comprovar que eu estou morando junto com essa pessoa há 12 meses? Quais são os documentos? Eu vou dar alguns exemplos aqui. A minha primeira recomendação para vocês comprovarem a união estável é um formulário, uma declaração de união estável da própria imigração, que é o formulário IME 5409. Então o link vai estar aqui na descrição e vocês não precisam se preocupar aí na internet. Só clica aqui no link e vai abrir o formulário automaticamente. Se esse formulário não abrir por conta do seu browser ou então porque você não tem o Adobe PDF Reader, eu recomendo também vocês baixarem para vocês poderem ler o formulário. E muitos documentos da imigração também vêm com essa proteção. Vou deixar também o link aqui na descrição para vocês. Além do documento que eu mencionei, é importante também se você tiver uma conta de luz, conta de gás, conta de telefone, se você está alugando uma casa, então tem o nome dos dois. É importante lembrar para vocês, pessoal, que não é eu morar junto com uma pessoa e apresentar a conta. Na conta tem que ter os dois nomes e comprovar os últimos 12 meses que está com essa conta ou está com esse contrato tudo junto. Se você consegue ter uma conta conjunta, também vem o nome dos dois. Também você consegue comprovar numa conta de banco conjunta. Se você comprou uma casa juntos, você consegue comprovar. Se vocês têm filhos, vocês conseguem comprovar também. Então, tudo que está vinculado ao casal e você tem papel, você consegue comprovar para o governo canadense também que vocês estão morando juntos 12 meses ou mais. Além de todos esses documentos que eu mencionei, é claro, qualquer documento que você consegue comprovar que vocês dois estão morando juntos, seja a conta, seja uma conta no banco de luz, tudo isso que eu mencionei. Mas, além disso, uma coisa muito importante são cartas de referência, de pessoas que sabem que a relação de vocês é uma relação real. Então, comprovando isso, você pode anexar no seu processo. Lembrando, pessoal, que é em inglês ou francês. Então, não adianta você anexar no processo uma carta de recomendação em português que você vai precisar traduzir essa carta aí num tradutor juramentado. Mas, o que é mais importante dessa parte que eu estou falando é que você pode montar uma linha do tempo com fotos de vocês juntos. Então, se você foi para o viajar um junto, você pode mencionar, botar uma foto lá e botar uma legenda falando quando foi, o que foi essa foto. Você pode fazer no próprio Word, não é nada demais. Simplesmente recolhe a foto. Hoje em dia, nesse mundo globalizado, todo mundo tira foto o tempo inteiro. Então, com certeza você vai ter foto e você vai conseguir fazer uma linha de tempo aí nos últimos 12 meses, no último ano que vocês passaram juntos. Mas, lembrando, pessoal, eu dei alguns exemplos de você não precisar usar todos os comprovantes que eu falei para você fazer a sua aplicação. É recomendável o máximo possível para demonstrar que a tua aplicação é verdadeira e que o relacionamento é verdadeiro. Mas, se você não conseguir, por exemplo, o Renato não tem uma conta de luz junto com o nome dos dois, só tem o nome de um, não tem problema, você não utiliza isso. Tenta pegar o máximo que você puder que tem o nome dos dois para você comprovar que a relação de vocês é verdadeira. Mas, relembrando, não precisam ser todos que eu mencionei. Só é recomendável caso você tenha todos. Então, pessoal, no vídeo de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido um pouco o que é a união estável aqui e o que o Canadá considera quem pode aplicar com união estável também. Lembrando que esse processo você pode aplicar para qualquer tipo de aplicação imigratória como casal. Seja um visto de residente temporário, seja um visto de residente permanente. Portanto, que você se qualifique como união estável e consiga comprovar tudo isso que eu mencionei. Que eu digo tudo, não são todos os documentos, mas pelo menos alguns para comprovar a realidade da tua relação aí. Pessoal, vídeo novo toda quinta-feira, 11 horas da manhã, que é o horário de Toronto. Então, eu sempre termino o vídeo falando isso. Espero vocês na semana que vem com nível novo inédito aí todos para vocês, beleza? Obrigado por todo o suporte e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.